No estado do Paraná, a Prefeitura de Coronel Vivida anunciou uma retificação do concurso público, organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, que tem por objetivo preencher 35 vagas com profissionais com escolaridade em níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever por meio eletrônico, no período do dia 6 de junho até o dia 6 de julho de 2022, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 60 a R$ 100. O concurso público tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos deste concurso.